Olá, amigos do Maria Goretti! Tudo bem com vocês? Eu estava com saudades. Vamos hoje começar mais um vídeo. O vídeo de hoje terá muitas novidades. Então, vamos lá com a primeira novidade. A tia Marcela tem uma pergunta para vocês. Eu quero ver quem vai saber me responder. A pergunta é, no dia 27 de novembro, nós comemoramos uma data muito especial na nossa igreja. Quem sabe? Pensa aí. Vou contar até três e me respondam. Um, dois, três. Isso mesmo! Acertaram! Dia 27 de novembro é o dia de Nossa Senhora das Graças. Isso aí, amigos! Então, agora, a tia Marcela vai colocar um videozinho que explica a história de Nossa Senhora das Graças. Combinado? Prestem atenção, hein, pessoal! Você sabia? Eu já sabia! Hoje eu vou contar para você a história da medalha milagrosa. Há muito tempo atrás, lá na França, uma menininha perdeu a mãe dela aos nove anos de idade. Nossa, que começo triste! Calma aí, já vai melhorar. Como a mãe dela tinha morrido, ela falou assim para Nossa Senhora. De agora em diante, a senhora é minha mãezinha do céu. Aquela menina cresceu e se tornou uma irmãzinha religiosa. Seu maior desejo era ver Nossa Senhora. Ah! O nome dela era Catarina Laboré. Um dia, antes de dormir, ela rezou assim. Oh, meu São Vicente, eu queria tanto ver a minha mãezinha do céu. Amanhã é o seu dia. Pede pra ela, vai! Você tá aí no céu mesmo! Amém! Daí ela dormiu. Lá pelas tantas, um anjinho apareceu no quarto dela. Tcharam! Tcharam! Catarina! Ô, Catarina! Catarina! Vim de a capela, a Santíssima Virgem vos espera. Por onde o anjinho passava, as velas iam se acendendo. Uau! Ele abriu a porta da capela, só com a pontinha do dedo. Ela tava muito impressionada com aquilo tudo. Menos, né Catarina? A nossa senhora demorou um pouquinho pra chegar, sabe? Daí, Catarina achou melhor que usar. A meia-noite, o anjinho disse... Eis a Santíssima Virgem, ei lá! Ela apareceu e se andou na cadeira do diretor do convento. A Catarina ainda tava com dúvida. Será que ela é Nossa Senhora mesmo? Eis a Santíssima Virgem! Daí, ela foi correndo pro colo de Nossa Senhora. Ela sabia que a Catarina sentia muita falta de um colinho de mãe. Ela é Nossa Mãe de Verdade, viu? Nossa Mãezinha do Céu! Mas a história ainda não acabou. Quatro meses depois, Catarina Labore estava rezando na capela com outras irmãzinhas. Quando, de repente... Nossa Senhora apareceu de novo pra ela! A esfera que vês representa o mundo inteiro, especialmente a França. E cada pessoa em particular. Estes raios são símbolos das graças que eu derramarei sobre as pessoas que me pedirem. Apareceu, então, uma moldura oval, com uma oração escrita em letras de ouro. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E tava escrito em francês, né? Foi lá na França. Dã! Ué, por que será que não saem raios de alguns dos anéis? Estes anéis que não brilham são as graças que as pessoas não me pedem. Depois apareceu o quadro de trás da medalha. Mande fazer uma medalha conforme este modelo. Todas as pessoas que a carregarem receberão grandes graças, principalmente se usarem pendurada no pescoço. As graças serão abundantes para as pessoas que a carreguem com confiança. As medalhas foram feitas e distribuídas por toda a França. Muitos sofriam com uma doença incurável naquela época, a cólera. Mas quem usava a medalha com fé era curado milagrosamente. Por causa disso, muitas pessoas se converteram. E não foi só na França não, viu? Foi em toda a Europa e depois no mundo inteiro. Por isso, essa medalha passou a ser conhecida como medalha milagrosa. Êêê! Uhul! Gostou da história? Me deu até vontade de rezar. Mãezinha do céu, a senhora não disse que tem graças que a gente não pede? Então, eu queria te pedir uma boneca nova, patins, videogame, celular... Essa gente pede tanta coisa, só não pede o mais importante. Qual é a vontade do Papai do Céu? Hum? Hum? Que sejamos santos. É pra pedir pra ser santo, criatura. Aff, só usando a medalha milagrosa mesmo. Deixa eu ir embora que já tá na minha hora. Fui! É, hum... Ô... Mãezinha do céu! Pensando! Bem, eu queria te pedir pra ser santa. Só isso, tá? O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, e o nome da virgem era Maria. O anjo do Senhor disse a Maria, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. As palavras do anjo perturbaram Maria, e ela ficou pensando o que significava essa saudação. O anjo disse-lhe, não temas Maria, pois encontrastes graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará o filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem? O anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino que nascer de ti, será chamado filho de Deus. Então, disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo afastou-se dela. Esta passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo do 28 ao 38. Então, me conta, vocês gostaram de conhecer a história de Nossa Senhora das Graças? Que bom! Então, agora, temos uma surpresa, uma novidade. Vamos fazer uma atividade bem legal. A Tia Marcela vai colocar a foto da atividade e vai explicar. E vocês peçam para a mamãe imprimir a atividade para vocês realizarem em casa. Combinado? Pinte com muito capricho a imagem de Nossa Senhora das Graças. Em seguida, recorte o quebra-cabeça e brinque bastante. Agora, pessoal, lembra que a Tia Marcela falou lá no início que nós teremos duas novidades? Então, nós já descobrimos a primeira, certo? Que nós aprendemos, conhecemos um pouquinho sobre a história de Nossa Senhora das Graças. Agora, nós vamos aprender, conhecer o que é o Advento. Isso mesmo, Advento é o tempo litúrgico que antecede o Natal. Então, presta atenção, hein, pessoal! Estamos no tempo do Advento. Advento é um tempo de conversão, alegria, espera e preparação para a celebração do nascimento de Jesus e também de sua vinda gloriosa. A palavra Advento significa vinda, chegada. O período do Advento abrange os quatro domingos antes do Natal. Então, agora que já aprendemos o que é o Advento, vamos fazer uma atividade bem legal. A Tia Marcela vai colocar a imagem e vai explicar. Então, prestem atenção! Esta atividade tem que ter muita atenção. Combinado? O Natal está chegando. Para prepararmos nosso coração para Jesus nascer em nós, vamos juntos fazer alguns propósitos? Então, vamos lá! Na primeira semana do Advento, nós vamos ser mais obedientes em casa com os nossos familiares e também com os nossos amigos. Na segunda semana do Advento, nós vamos doar um brinquedo para uma criança que precisa. Na terceira semana do Advento, nós vamos escolher uma coisa que gostamos muito de comer. E não vamos comer. Vamos mortificar pelas crianças que não têm o que comer. E na quarta semana do Advento, nós vamos doar um agasalho para uma pessoa que está na rua e sente muito frio. Aí, amigos do Maria Gorete, conforme vocês forem cumprindo os propósitos da semana, vocês vão pintar uma vela de cada coroa. Combinado? Olha só, amigos, o nosso vídeo vai ficando por aqui. A tia Marcela e todas as tias querem que vocês façam as atividades, as duas, com muito capricho, muito amor e muita dedicação. E depois podem mandar uma foto. Combinado? Mandem uma foto para a gente. Tá bem? Então, um beijo. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora. E até o próximo vídeo. Mãezinha do céu Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Quero te amar Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Mãezinha do céu, vou te consagrar A minha inocência, fada sem cessar Azul é seu manto, branco é seu pau Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha